Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim Vou parar pela rapiola, assim, assim Vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do tigrão Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Inie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick, man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Me chama de cachorra que eu faço a uau Me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo, demorou Me chama de cachorra que eu faço a uau Me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo, tem só mais um Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick, man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want, don't want, enie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want, don't want, don't want no short dick man Demorou, don't want no short dick man Demorou, me chama de cachorra que eu faço a uau, me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo Me chama de cachorra que eu faço a uau, me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo demorou Mão no joelho, pedinho na boca Setendo até o chão, elas pedem beijinho na boca Mão no joelho, pedinho na boca Setendo até o chão, elas pedem beijinho na boca Jogue o bumbum pra lá, jogue o bumbum pra cá Bate a mão na cintura e deixe o corpo balançar Jogue o bumbum pra lá, jogue o bumbum pra cá Bate a mão na cintura e deixe o corpo balançar Bate a mão na cintura e deixe o corpo balançar Jogue o bumbum pra lá, jogue o bumbum pra cá Bate a mão na cintura e deixe o corpo balançar Mão no joelho, pedinho na boca Setendo até o chão, elas pedem beijinho na boca Mão no joelho, pedinho na boca Setendo até o chão, elas pedem beijinho na boca Descendo até o chão, elas pedem beijinho na boca Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota tudo e faz gostoso Bota tudo e faz gostoso O Alistair na chave, baby Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Vamos fazer um ensaio das gatinhas Pra ver se elas estão preparadas Mas por favor Só as preparadas Quando eu falar cachorra Au au Quando eu falar gatinha Miau A parada é essa Então é mais ou menos opção Cachorra Au au Gatinha Miau 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 Gatinha Cachorra Gatinha Me mostrar seu requebrado Agora sobe 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 devagar Sobe Vem com a gente swinga 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 Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Solta a batida aí, compadre Solta a batida aí, compadre Solta Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Tira a camisa Tira a camisa Pss, 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 por favor me diz quem é Pss, 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 por favor me diz quem é É o tigrão gatinha caçador de tchuchoquinha Mas por favor tigrão me diz o que você quer Eu quero a sua boca pra beijar na minha boca Eu quero seu corpinho colado no meu corpinho E o resto tigrão eu só faço no escurinho Não tenha medo eu realizo seu desejo Na hora do amor pode vir mas vem sem medo assim Não tenha medo eu realizo seu desejo Na hora do amor pode vir mas vem sem medo assim Para, 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 apaga tudo Tchutchuca Não tenha medo Vou te pegar Tchutchuca Não tenha medo Sente a pressão Para, 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 apaga tudo Sem oco na cabeça e queimadinho de praia O bondido em Sarah, de balança não cai ou não cai Tentado na areia e de frente pro mar O bonde do Isaradi só aguenta de cabucar Tem oculo na cabeça e queimadinho de praia O bonde do Isaradi balança, nunca eu não caio Tentado na areia e de frente pro mar O bonde do Isaradi só aguenta de cabucar Cabucar, cabucar, só gosto de cabucar Cabucar, cabucar, o Isaradi bom te ensinar Cabucar, cabucar, só gosto de cabucar Cabucar, cabucar, o Isaradi bom te ensinar Cabucar, cabucar, desce só, desce só Agora quebra de lágrima Cabucar, 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 desce só Desce só, desce só Desce, eu vou desculpar Pra começar meio bem quente, bote a mão no joelhinho Desce, sobe, desce, sobe agora Quebra de ladinho Com o dedinho na boquinha, corre para o seu pedinho Passa o cheiro no pescoço e me preencha de carinho Vem, vem, vem com o seu pedinho Dá uma agachada pra faixa e pra cima Te pego no colo, te faço carinho Vem, vem, vem com o seu pedinho Dá uma agachada pra faixa e pra cima Que esse é o bonde do vinho Desce, sobe, desce só Agora quebra de ladinho Desce, sobe, desce só Esse é o bonde do vinho Quando a gente chega, os homens ficam loucos Gritam e desmaiam pedindo dançar de novo Revolando até embaixo O quem sabe a gente na montagem do caduca Os homens são chapa quente, então caduca, caduca Caduca lá no fundo, no fundo, no fundo No fundo da areia Então caduca, caduca, caduca lá no fundo No fundo, no fundo, no fundo da areia No fundo, no fundo, no fundo da areia No fundo, no fundo, no fundo da areia Ah, que isso? Elas estão descontroladas Ah, que isso? Elas estão descontroladas Elas sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas estão descontroladas Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não para Até o chão, vai, vai Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Vai, vai Elas tão descontroladas Vai, vai Elas tão descontroladas Bate palma, pula e grita Prete muita atenção O voz de dois saradinhos Vou te dar muita pressão Vamos te beijar a nossa boca Eu é, vou ficar maluca Vou dizer pra todo mundo Usar a adição, uma uva, então Uva, uva e sorar de São uma uva, então Uva, uva e sorar de São uma uva, já é Uva, uva e sorar de São uma uva, então Uva, uva e sorar de São uma uva, já é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O show vai começar e ela está dançando com o lindo jeitinho e está nos adiçando. Vai dançar para mim e dividir, vem pensar. Eu vou ser o dono dela até o dia clarear. Se, 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 se tu dança pra ele, vai dançar pra mim também. Ou corre no labirinto ou chamo, vem cá neném. Não, não vamos discutir, ela escolhe com carinho. Eu quero os carrascos e o bonde do rio. No braço só, toma toma, desce e sobe com o jeitinho. Pra mim, cheio de prazer, eu quero o bonde do rio. Na tarara, popuz, de piquetá, te pego no labirinto. Eu quero os carrascos pra vir dançar comigo. O bonde do chuchuquinha vem encostar na parede. Com elas não tem caô, pode escrever se não ganha. O bonde do chuchuquinha, separado a espanhinha. Se você não acreditar em mim é que me catuca. Então catuca por baixo. Assim é que eu gosto. Catuca por baixo. Catuca de novo. Assim é que eu gosto. Entrei numa loja, estava em liquidação Queima de estoque, fogão na promoção Escolhi da marca Daco porque Daco é bom Daco é bom, Daco é bom Calma minha gente, é só marca do fogão Daco é bom, Daco é bom Calma minha gente, é só marca do fogão Daco é bom Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante No Vidiga, no Salgueiro, no Turano, no Borel Nós pegamos as amantes, mas não deixamos a fiel Chapadão no fim da noite Não quero saber de nada, o que seria de nós Se não fossem as danadas Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma danada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma danada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma danada Joga na cara dele foguenta, joga na cara dele foguenta Levanta, 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 senta, senta Joga na cara dele foguenta, joga na cara dele foguenta Levanta, 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 senta, senta, vai Beijo na cara dele foguenta, beijo na cara dele foguenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, ela senta Ela quer o meu cavalo pra trepar de novo Ela disse que em cima do meu bicho é gostoso Eu vou filmar você, tipo assim, câmera lenta Não quero que tu levante do cavalo agora senta Vai, senta, senta Ela senta Senta no cavalo, vai, senta Senta, ela senta É só sentar, só sentar No cavalo e galopar É só sentar, só sentar É só sentar, só sentar No cavalo e galopar É só sentar, só sentar Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Ela, ela, ela quer Ela, ela, ela quer Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Pra... 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 Perguntei seu nome e ela disse eu sou luz Perguntei seu nome, ela disse eu sou Lu Não sei se era lente, o olho era azul Não é falsidade, eu gosto de tu Me pede que eu dou papapá no mumbum Você fica na frente e atrás fica um papapá no mumbum Enfie na bundinha, pede mais um papapá no mumbum Não vai ficar roxo, eu prometo pra tu papapá no mumbum Me pede que eu dou papapá no mumbum Papapá no mumbum Perguntei seu nome, ela disse eu sou Lu Perguntei seu nome, ela disse eu sou Lu Perguntei seu nome, ela disse eu sou Lu Não sei se era lente, o olho era azul Não é falsidade, eu gosto de tu Me pede que eu dou papapá no mumbum Você fica na frente e atrás fica um papapá no mumbum Empie na bundinha, pede mais um papapá no mumbum Não vai ficar roxo, eu prometo pra tu papapá no mumbum Me pede que eu dou papapá no mumbum Papapá no mumbum É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louco Nessa dança muito louco, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço No swing da batida, com o morto muito louco Parapá no mumbum Parapá no mumbum Parapá no mumbum É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louco, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida, com o morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louco, eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço O swing da batida, com o morto muito louco Vai, vamos, rota, cruza os braços do outro Se você é pra frente, desce bem devagarinho Não aceita, só que não, só tá maluquinha O tapinha eu vou te dizer porque Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Só o tapinha Vai, glamurosa, cruza os braços do ombrinho Lance ele pra frente, desce bem devagarinho Então, dá uma quebradinha, e sobe devagar Se te inventa maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Vem, a 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 Vem, Fica comigo, assim descontrolada, aí eu puxo o teu cabelo Você diz pra mim não para, me puxa, me agarre, faz o que quiser Me morde, me arranhe, você é minha mulher, então me puxa Me agarre, faz o que quiser, me morde, me arranhe, você é minha mulher, então Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem Cristiane Vem Cristiane Show, 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 show Sheopa para não Vem aada, vem aada Bay Vem aada, vem pra me ver Vem aada, vem aada Bay Vila Mimosa, qualquer dia, tamo aê Demorou, demorou, vamo lá Vila Mimosa, qualquer dia, tamo aê Eu sou MC Serginho, do Morro do Jacaré Meu negócio não é guerra, meu negócio é só mulher Vou mandando esse rap, de uma forma carinhosa Você não pega ninguém, então vai na Vila Mimosa Demorou, vamo lá Vila Mimosa, qualquer dia, tamo aê Demorou, demorou, vamo lá Vila Mimosa, qualquer dia, tamo aê Você tá no sofrimento, você quer ficar maneiro Vamos formar nosso bonde, vamos invadir o fio Demorou, vamo lá Quatro por quatro, qualquer dia, tamo aê Demorou, demorou, vamo lá Caribe Anquin, qualquer dia, tamo aê Demorou, demorou, vamo lá Alô Las Vegas, qualquer dia, tamo aê Demorou, demorou, vamo lá É tentação, qualquer dia, tamo aê As mulheres no verão Sempre se produzindo com um corpinho bronzeado No estilo gostosinho Nós mostramos para ele Nosso jeito sedutor Sem ter pena, sem ter dó Eu demoro, mas abalou Se você quiser um jeitinho diferente Sem ter medo do perigo Pode vir com a chapa é quente Se você tiver coragem De conhecer a horta Vai vender caqui, cabocaqui, tu vai embora A moda do verão Vou te mostrar agora Vai vender caqui, cabocaqui, tu vai embora Embora, embora, pra boca qui e tu vai embora Embora, embora, pra boca qui e tu vai embora Embora, embora, com a boca que tu vai embora Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo, tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo, tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Três, 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 dois Três, três, dois Três, três, dois Todos os três tenores Da opera e do funk E a nossa missão é te excitada a todo instante Toma, 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 toma Vem devagarinho Toma, 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 toma Vem com o bonde do vim Toma, 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 toma Vem devagarinho Toma, 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 toma Vem com o bonde do vim Vai! A noite inteira se tu quer pressão Vem com o bonde do tigrão Tu fica cativa e até embate É dançar pro seu carro A noite inteira se tu quer pressão Vem com o bonde do tigrão Tu fica cativa e até embate É dançar pro seu carro Três, três, dois Todos os três tenores Nossa carreira, paparote Próximo do domingo Três, três, dois São os três tenores Da opera e do funk Nossa carreira, paparote Próximo do domingo Três, três tenores São os três tenores Da opera e do funk Todos os três tenores Deita na cama E faz a posição 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 Dos carrasco da Hunter E faz a posição Dos carrasco da Hunter E faz a posição Dos carrasco da Hunter E faz a posição Seis, 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 seta e nove Fragassado De ladinho a gente bota E tu não tá aguentando Para um pouquinho Tá ardendo a sopra Tá ardendo a sopra Fica de olho Faz o biquinho Tupada 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 Fica de olho Faz o biquinho Tupada Alô mulherada Tupada Quê? Quê? Quê bolete? Toma, toma, toma 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 Para de chorar Toma bolete Para de reclamar Quando você não tem pena Não para Para de chorar Me pedindo a chupetinha Pra você chupar Agora tu cresceu Mas não esqueceu Com a boca aberta Me pedindo pra botar Então toma Toma bolete Toma bolete Para de chorar Toma bolete Toma bolete Para de reclamar Toma bolete Toma bolete Para de chorar Toma bolete Toma Para de reclamar Serginho Vem Serginho Serginho Eu quero Serginho Bate as pernas Faz bem sim Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho Vai Serginho Bate as pernas Faz bem sim Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho Vai Serginho Eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Vai Serginho Vai Serginho Eu vou lamber a sua orelha Vou morder seu pescocinho Vai Serginho Vai Serginho Eu vou descer mais um pouquinho Vou morder o seu umbiguinho Vai Serginho Vai Serginho Eu vou lamber sua barriga Te fazer muito carinho Mas o que eu quero mesmo É morder seu umbiguinho Bate as pernas Faz bem sim Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho Vai Serginho Bate as pernas Faz bem sim Eu vou morder seu umbiguinho Vai Serginho Vai Serginho Eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Vai Serginho Vai Serginho Eu vou lamber a sua orelha Vou morder seu pescocinho Vai Serginho Vai Serginho Eu vou descer mais um pouquinho Vou morder o seu Vai Serginho Vai Serginho Vai Serginho Sai porra Sai porra Sai porra Vai Serginho Vai Serginho Vai Serginho Sai porra Sai porra Sai porra Vai Serginho Vai Serginho Vou coando meu carrinho de pipoca Vem batendo meu sininho Anunciando que chegou O vendedor de pipoca Vem vinho Vem ou criançada Mulherada Pra provar Tem da doce, tem salgada Você pode escolher qual pipoca quer levar Quer no saque, quer no sacão Quer no saque, quer no sacão E você escolher da doce Tem direito a leite, moça Bota tudo na tua boca Na pipoca gostosinho com leite, moça Ai, tá gostosinho, oi Gostosinho Ai, tá gostosinho, oi Gostosinho, oi, oi, oi Empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho Anunciando que chegou O vendedor de pipoca Pode vir ou criançada Mulherada pra provar Tem da doce, tem salgada Você pode escolher Qual pipoca quer levar Quer no saque, quer no sacão Quer no saque, quer no sacão E você escolher da doce Tem direito a leite, moça Bota tudo na tua boca Minha pipoca gostosinho Com leite, moça Ai, tá gostosinho, oi Gostosinho Ai, tá gostosinho, tá Gostosinho Tava sozinha na vida Quando o celular tocou Só que eu não imaginava Que era um conspirado Que sacou um, sacou duas Dois, mas o sacou geral Espalhando para todos Essa eu já peguei legal Na escola da vida Tu tem muito que aprender Tem que dar o papo reto Pra poder me convencer Que eu tô com tudo Subi e desço Faça essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu Mas tu não é homem pra mim Que eu tô com tudo Subi e desço Faça essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu Mas tu não é homem pra mim Que cara sem graça Eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece Mas na hora só ameaça Que cara sem graça Eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece Mas na hora só ameaça Música 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 Foi incrível que pareça Nem todas são iguais Tem mulher que quer de menos Tem mulher que quer de mais Faz a soma, multiplica No final vou dividir Na onda da matemática Vamos se divertir 10 barras de chocolate Pergunto pra você Se divide ao meio Dá pra vim te comer 10 barras de chocolate Pergunto pra você Se divide ao meio Dá pra vim te comer Música Se divide ao meio Dá pra vim te comer Levante as mãos pro céu Que rebola e cheio de chato Vai girando esse copinho Vou cuidar seus olhos Levante as mãos pro céu De rebola e cheio de chato Vai girando esse copinho Vou cuidar sexualidade Eu que sou maluco Quando elas falam assim Puxa, puxa, puxa Eu quero você pra mim Eu que sou maluco Quando elas falam assim Puxa, puxa, puxa Eu quero você pra mim Música Lança os braços para o alto Balance pra lá e pra cá Com a ginga de três passos Se prepare pra pular O salão já está tampado As fofosudas quer mexer Agora a maior do bairro Qualzinho que eu quero ver Explode, diga-ei Explode, diga-ei Pula, mané Bonecao do bosto Tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o bobozão São vocês, bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o bobozão Rebola, remexe, tá dançado, bonecão Rebola, remexe, vem na palminha da mão Rebola, remexe, vem na palminha da mão Porque bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o popozão geral Conecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o popozão geral Tchau, tchau 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 Ele quer ser seu namorado Tchutchuca treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Tchutchuca treme Tchutchuca Pra balançar, balançar Pra balançar Tchutchuca treme o bumbum É o baile do Dendê na ilha do governador É o baile do Dendê na ilha do governador Pra balançar, balançar Pra balançar A bala É o baile do Dendê na ilha do governador É o baile do Dendê na ilha do governador E pamento tá montado, tão testando o som Lá do Capuia já se ouve só os pancadão Pega minha beca, meu pisante, que hoje eu vou zoar Carrega várias baterias do meu celular Hoje tem baile no Dendê, eu sei que vai lotar Mulher bonita e tulipa em todo lugar As mulheres da Lá Vip é só escalação Camisa 11, é Romário e faz a seleção Marula, Red Bull, Campari, Malibu Chegou um monte com as mulheres lá da Zona Sul Mas as mulheres lá da ilha eu não posso esquecer Elas tão sempre lá no baile do Dendê Pra balançar, balançar Pra balar, a bala É o baile do Dendê na ilha do Governador É o baile do Dendê na ilha do Governador Pra balançar, balançar Pra balar, a bala É o baile do Dendê na ilha do Governador É o baile do Dendê na ilha do Governador Namorosa, rainha do Fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balançar gostoso, requebrando até o chão Namorosa, rainha do Fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balançar gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha carte tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem dançar Impine o seu corposão Remexe gostoso, requebrando até o chão Namorosa, rainha do Fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balançar gostoso, requebrando até o chão Namorosa, rainha do Fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balançar gostoso, requebrando até o chão Rebole então Balance o seu proporção Vem pôr tranca, vem Rebole então Balance o seu proporção Ela vai na frente E eu vou atrás E eu vou atrás É mese, mexe, mexe E me sai, se faz Toda gostosa Bem glamurosa Vai descendo, vai mexendo Esfanjando seu talento Rebole então Balance o seu proporção Vem, vem pôr tranca, vem Rebole então Balance o seu proporção Demorou, requebra aí da nada, requebra na moral Para todos os bichadós, nesse baile passa mal Mas que linda pô tranca, aqui é mudança Desse jeito eu não aguento, tu estás me enlouquecendo Vem, 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 vem pô tranca, vem Sente sufoca, preta, tu dá uma tremidinha, uma tremidinha Sente sufoca, preta, tu dá uma tremidinha, balance a sua cundinha Um fulim pra trás, empine o seu popozão, popozão E no talento, rebola até o chão, se exibindo pro seu bichadão Vem então, se exibindo pro seu bichadão Mas olha que deusa negra, toda bronzeada Com a marquinha douradinha e uma sainha abusada Vem, vem, vem a pra cá gostosa, que saci tá muito bom Toda gramurosa no estilo marrom bombom Vem a pra cá gostosa, que saci tá muito bom Toda gramurosa no estilo marrom bombom Sente sufoca, preta, tu dá uma tremidinha, uma tremidinha Sente sufoca, preta, tu dá uma tremidinha, balance a sua cundinha Mexe com o Lala, chuta o Lala, bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar ré Mexe com o Lala, 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 que o Lulu vai te pegar Pega na perninha Pega na perninha, pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Força, 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 força na pressão Abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, morde o cachorrão Isso, vai, vai Mexe com o Lala, chuta o Lala, bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar É, mexe com o Lala, chuta o Lala, bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar Pega na perninha Pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Pega na perninha Sou as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Pula, sai do chão, esse é o bonde do tigrão Libera a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Tá tudo combinado E o planeta vai grita assim Sou as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Diz que estou sempre preparado Estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo Então fique do meu lado Vem de lado, vem de quatro A posição que Sping Love Se eu for na LMC Bota o papaga Sping Love Vem de lado, vem de quatro A posição que Sping Love Se eu for na LMC Bota o papaga Sping Love Então paga Sping Love Então paga Sping Love Paga Sping Love Bota o papaga Sping Love Paga Sping Love Então paga Sping Love Paga o Spingue Love, bota o papaga o Spingue Love Estou sempre preparado, estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado Vem de lado, vem de quarta posição que Spingue Love Se eu for na lei MC, bota o papaga o Spingue Love Vem de lado, vem de quarta posição que Spingue Love Se eu for na lei MC, bota o papaga o Spingue Love Então paga o Spingue Love, então paga o Spingue Love Paga o Spingue Love, bota o papaga o Spingue Love Paga o Spingue Love, então paga o Spingue Love Paga o Spingue Love, bota o papaga o Spingue Love Quando eu vou ao médico, sinto uma dor Quer me dar injeção, olha o papo do doutor Injeção dói quando fura, arranha quando entra Doutor assim não dá, minha poupança não aguenta Tá ardendo, mas tô aguentando Arranhando, mas tô aguentando Tá ardendo, eu tô aguentando Arranhando, eu tô aguentando Tá ardendo, mas tô aguentando Arranhando, mas tô aguentando Tá ardendo, eu tô aguentando Arranhando, eu tô aguentando Ai, doutor, que dor Ai, médico, que dor Ai, doutor, que dor Ai, médico, que dor Ai, ai Ai, ai